das cervejas que foram colocadas ali. Também há várias caixas espalhadas ao redor aqui dos acostamentos da 381. Tanto dos dois lados, inclusive. Então a gente vai observando aqui, ó, as pessoas fazendo, então, pegando essas caixas. Inclusive, aonde a gente olha, tem caixa de cerveja espalhada. Aquele caminhão azul ali, olha só, gente, o pessoal colocando a carga dentro daquele caminhão. Como a gente pode ver, não é um caminhão que está prestando serviço para a empresa, né, da carreta que apresentou o problema. Mas eles estão correndo ali, fazendo essa, colocando a carga ali no local.